O Palmeiras, com essa derrota, certamente vai repetir o que fez no ano passado, jogar Libertadores com quase todo o seu time em reserva, jogo duro, fora de casa, contra o São Lourenço de Almagro, e tá na hora, viu Abel, tá na hora de repensar a titularidade de alguns veteranos, algumas figurinhas carimbadas que não fazem um bom 2024. Entre eles, Piqueires. Piqueires, Marcos Rocha, Zé Rafael e até mesmo o Veiga, os quatro vêm jogando mal, mas o Veiga eu acho que é mais uma questão de posicionamento, os outros três não têm atuado bem. É, no gol do Santos a gente acompanhou, o Marcos Rocha ficou na saudade, falhou na marcação, e o Piqueires também falhou na marcação do Otero, né? Sim. O Piqueires cochilou no lance, o Otero se projeta na frente dele, você pode até olhar o lance depois, na câmera lenta, um ângulo fechado, o Piqueires, ele faz um movimento pra cabecear a bola, mas apareceu na frente dele o Otero, então eu não entendi o movimento que ele fez no lance do gol do Santos. Estava olhando aqui o scout do jogo, né? E números em relação ao Marcos Rocha. Por exemplo, ele perdeu 19 posse de bola, inclusive muitos duelos também. E assim, eu até disse outro dia que em alguns momentos eu vinha gostando dessa formação com o Mike mais à frente, porque o Mike é um jogador versátil e ele dá mais alternativas. Agora o problema não é exatamente o Mike, é o que está atrás dele, é o Marcos Rocha.